Amamentar é muito mais que um ato de amor e conexão mãe e filho. O leite materno garante proteção ao bebê e também traz benefícios para a mãe. No Brasil, o número de mamães que amamentam cresceu nos últimos anos. E como agosto é o mês de incentivo à amamentação, uma nova campanha do Ministério da Saúde quer ampliar ainda mais esses números. Durante a gestação, Thalita estudou sobre o aleitamento materno. Quando o João veio ao mundo, ela contou com uma rede de apoio para seguir firme no propósito de amamentar. Uma das coisas mais importantes para a minha amamentação foi a rede de apoio. Sem o meu esposo, sem a minha mãe, sem as minhas irmãs, o meu pai, os meus avós, provavelmente eu não teria conseguido amamentar da maneira que eu amamento hoje, que é em livre demanda. Para incentivar ainda mais esse vínculo mãe e filho, o Ministério da Saúde lançou a campanha Apoie a Amamentação. Proteger o futuro é um papel de todos. É o agosto dourado, mês dedicado à conscientização da importância da amamentação. Os benefícios da amamentação são para toda a vida. Amamente seu filho até os dois anos ou mais. E tem crescido o número de bebês que se alimentam do leite materno. Mais da metade das crianças brasileiras continua sendo amamentada no primeiro ano de vida. Em 2006, ano da última pesquisa realizada, esse índice não alcançava nem a metade dos bebês. Entre os menores de seis meses, o índice de amamentação exclusiva é de 45,7%. Em 2006, era 37,1%. Já entre as crianças com menos de quatro meses, o índice das que se alimentam apenas do leite materno pulou de 45% em 2006 para 60% agora. A amamentação reduz em até 13% a mortalidade infantil por causas evitáveis de crianças com menos de cinco anos de idade. Também reduz as chances delas desenvolverem alergias, infecções, diarreias, obesidade, diabetes tipo 2. O aleitamento materno também traz benefícios para a mãe, ao diminuir as chances da mulher desenvolver câncer de mama e de ovário. O diminuir o risco de sangramento pós-parto, diminuir o risco de depressão pós-parto. E a mulher que amamenta tem uma proteção ao câncer de mama e ao câncer de colo de útero, quando associadas com outras boas práticas de saúde. Em tempos de coronavírus, o Ministério da Saúde recomenda que a amamentação seja mantida, mesmo que a mãe tenha o vírus. Para 99,9% da população, a recomendação é o que a gente está falando. Não há, até o momento, não há nenhum risco de transmissão pelo leite e tem que haver os cuidados, com máscara, com algum tipo de cuidado ali para a mãe não infectar o bebê. Fabíola teve duas experiências bem diferentes na amamentação. Com a primeira filha, não conseguiu ir além dos três meses. Já a segunda, que tem quase cinco anos, continua mamando. Ela nunca ficou doente. A minha mais velha ficou doente todos os meses até sete anos. A minha filha mais nova nunca ficou doente. Nunca teve uma dor de ouvido, uma dor de garganta, um resfriado, nada. Ela nunca teve absolutamente nada. Então, assim, isso é uma prova de que a amamentação realmente vale a pena acontecer na vida dos nossos filhos.